DJ Jean que tá tocando e as piranha gostam disso Tão fazendo o diferente que é pra não correr perigo Olha o que ela faz, olha o que ela faz Desce na pica com a mão na cabeça pra não perder o juízo Foge na pica com a mão na cabeça pra não perder o juízo DJ Jean que tá tocando e as piranha gostam disso Desce na pica com a mão na cabeça pra não perder o juízo Olha o que ela faz, olha o que ela faz Tenta pro nosso bote Tenta pro nosso bote Essa mina é safada e quer me hipnotizar Relaxa na pica e me faz gozar Vai relaxar, vai relaxar Vai relaxar na pica piranha Vai relaxar, vai relaxar Vai relaxar na pica piranha Relaxa na pica e me faz gozar Fargozar, fargozar Relaxa na pica e me faz gozar Fargozar, fargozar Fargozar DJ Jean que tá tocando e as piranha gostam disso Tão fazendo diferente que é pra não correr perigo Olha o que ela faz, olha o que ela faz Desce na pica com a mão na cabeça pra não perder o juízo Foge na pica com a mão na cabeça pra não perder o juízo DJ Jean que tá tocando e as piranha gostam disso Desce na pica com a mão na cabeça pra não perder o juízo Essa pica com a mão na cabeça, pra não perder o juízo Olha o que ela faz, olha o que ela faz Tenta pro nosso bote Essa mina é safada e quer me hipnotizar Relaxa na pica e me faz gozar Vai relaxar, vai relaxar, vai relaxar na pica piranha Vai relaxar, vai relaxar, vai relaxar na pica piranha Relaxa na pica e me faz gozar Relaxa na pica e me faz gozar Faz gozar, faz gozar